Começando mais um tui achadinho, gente, bem no calçadão de Campo Grande, olha como é que tá E hoje vai ser essa loja aqui, que é Superlá, Superlá vende de tudo Vamos ver logo as ofertas que tem aqui na frente Aqui na frente tem várias promoções de travesseiros e olha esse aqui, R$ 9,90 Tem esse daqui também, ó, de R$ 11,99 Muito baratinho E olha isso, o edredom de solteiro por R$ 39,99 em várias estampas Ainda aqui na frente, ó, joguinho de panela com quatro panelas por R$ 99,90 Aqui tem garrafa térmica na promoção também por R$ 19,90 Tem bondeja aqui por R$ 22,90 E tem jogo de copos por R$ 12,90 Olha, acabei de entrar aqui, ó E olha isso, prato por R$ 4,90 Ó, vários modelinhos da Duralex Promoção também de conjunto de sobremesas, sete peças, ó Tem dois modelinhos diferentes, esses dois aqui Por R$ 29,99 Conjunto de tulipas Olha, gente, por R$ 24,99 com seis unidades E aqui temos também, ó, conjunto de taça de cerveja, olha, da Nadir, bem bonita Por R$ 34,99 E olha isso, gente, super achado, toalha de banho De qualidade, gostosa Por R$ 19,99 E aqui, como eu disse, é uma loja bem completa Vende de tudo, inclusive, ó, eletrodomésticos Mostrar aqui pra vocês Essa cafeteira aqui da Oster Bem linda, ó Olha o precinho R$ 159,90 E aqui tem mais opções, ó, de toalhas de banho Bem bonita os detalhes Por R$ 19,90 E tem também de rosto por R$ 9,90 Colcha casal por R$ 59,90 Olha essa, gente Que coisa linda Ai, meu Deus, apaixonei Tem várias estampinhas aqui, ó Essa aqui também tá lindíssima Tem aqui também, ó Essa aqui de bolinha azulzinha com bolinha branca Olha que coisa mais fofa E aqui também tem, ó, almofada Vamos ver o precinho aqui Almofada por R$ 14,99 Esse modelinho aqui mais simples Esse aqui tá lindo, ó Só que não tá com preço Ah, aqui, ó R$ 19,90, gente O preço tá ótimo Porque ela é linda demais, ó E olha o que eu encontrei aqui Que linda, gente Essa fruteira com pé Lindíssima Por R$ 69,90 E aqui tem, ó Uma seção de pratos avulsos Olha que fofura Esse aqui Por R$ 16,90 Esses modelinhos aqui São os fundos, ó Olha que chique, gente Tem esse aqui também Por R$ 17,90 Olha esse Por R$ 19,90 Que coisa mais linda Esse também R$ 17,90 Esses daqui, ó Os três R$ 17,90 Olha que lindo Aí tem esse aqui Que é fundo Que é diferente Olha o modelo dele R$ 32,90 E esse por R$ 29,90 Tá a coisa mais linda Ainda que na seção de pratos Que eu preciso mostrar Esse aqui Que eu amei Olha que coisa linda Por R$ 17,90 Agora eu vou mostrar Pra vocês Os pratos rasos Que tem aqui, ó Olha esse Que coisa mais linda R$ 29,90 Cada um Esse modelo aqui Super rústico Por R$ 22,90 E tem também Esse daqui Nesse valor, ó Os rasos daqui A maioria São R$ 22,90 E olha esse, gente R$ 22,90 Que coisa mais linda Rico em detalhes, ó Esse aqui também Tá bem lindão, ó Ai, gente Eu sou apaixonada Por pratos Eu vou agora Pra você Passar a câmera De longe Pra vocês verem Todos os modelinhos E o preço E temos também Os pratos tradicionais, né O branco, ó R$ 10,90 Esse aqui Tá lindíssimo, ó Por R$ 14,90 Esse aqui Tá com preço ótimo Ó o precinho, gente R$ 9,90 E olha que lindo Esses vasos decorativos, gente Esse modelinho aqui R$ 39,90 O Incolor Tá por R$ 29,90 E esse aqui Também tá por R$ 39,90 Encontrei esse joguinho aqui, ó Kit pra banheiro Olha que coisa linda Olha isso Tá por R$ 79,90 Encontrei aqui, ó Essa jarra aqui Bem diferente Olha que bonita Por R$ 39,90, ó Tem outros modelinhos aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó Esse aqui R$ 29,90 Essa aqui R$ 19,90 Aí temos assim também Olha essa Que coisa linda Por R$ 39,90 E aqui também tem, ó Garrafa de vidro Por R$ 17,90 Olha que lindas Tem outros modelinhos aqui também Essa aqui, ó Tá R$ 14,90, ó E vocês sabem Que eu amo um pote, né Esse modelo aqui, ó Está lindíssimo Vem dois potes Ele é bem grandão E o kitzinho, ó Por R$ 16,90 E tem esses daqui, ó Que vem três potes E é R$ 22,90 E olha que legal Que eu encontrei aqui Pra colocar ovos, ó R$ 4,90 Aí tem aqui O saleirinho Por R$ 12,90 Tem esses potes aqui Que eu achei ótimos, ó Bem grandão Por R$ 29,90 E tem a boleira Da mesma linha Por R$ 44,90 E essa taça, gente Que coisa linda Por R$ 9,90 Precinho maravilhoso Tem aqui, ó Essa daqui Que tá a coisa mais fofa Da vida O precinho R$ 9,90 também Aqui tem a variedade Bem grande, ó De taças Tem assim também, ó R$ 6,90 Olha, gente Mostrando o precinho Pra vocês aqui E aqui também tem Os copinhos Por R$ 7,90 Esse modelinho E o maiorzinho aqui, ó No incolor Por R$ 6,90 E olha isso Que eu encontrei aqui, gente R$ 22 potes Por R$ 24,90 Valendo super a pena E olha, queijeiro em acrílico O precinho maravilhoso, ó R$ 14,90 Ai, gente Eu não aguento essas coisas Olha esses baldes Que coisa mais fofinha Cada balde aqui de pipoca Está por R$ 10,90 E tem também assim, ó De time R$ 10,90 também E olha, gente Balde de gelo Em acrílico Tem também, ó Na cor vermelha Por R$ 24,99 E ó, tem várias opções aqui De lixeirinha Mesas daqui, ó Bem baratinha R$ 12,90 Aí tem esse modelinho Por R$ 17,90 Tem essa aqui De R$ 12,90 também E tem essa aqui De R$ 19,90 Gente, olha que coisa linda Esses espelhos Está por R$ 79,90 Mas, nossa Muito lindão Olha esse E aqui tem várias opções De espelho Esse aqui branco Enorme Ele está por R$ 239,90 Esse daqui Está por R$ 259,90 Aí tem várias cores, ó Aí tem esse daqui Que está por R$ 219,90 Também ali, ó Vários modelinhos de cores E olha Que aqui também Vem de imóveis, né Olha que coisa mais linda Esse sofocão No verde E o mostarda ali, ó Precinho R$ 1.499 E parcela em 10 vezes Sem juros Tem aqui também, ó Tufazinho assim Em três lugares Por R$ 1.400 Mas eu estou aqui Vidrada nesse aqui Muito lindo Tem alguns modelinhos De forno aqui, ó Esse aqui R$ 599,90 Aí tem um aqui Que é um pouco menor R$ 499,90 Bem bonito Ventilador, ó R$ 259,90 E olha Essa cozinha Só não gostei da corda bancada Porque de resto Está perfeito, gente É vendido o módulo Vou colocar assim Para vocês verem, ó Esse balcão aqui R$ 999,90 Aquele lá R$ 799,90 E o restante aqui, ó R$ 1.699,90 Gente, sério Os móveis daqui Estão bem bonitos De verdade Olha isso aqui Que eu encontrei Panelheiro R$ 399,90 Tem também Esse sofá aqui, ó Em L O R$ 2.399,90 Olha que lindo Olha Poltronas aqui, ó R$ 499,90 E, ó Tudo isso Que eu estou mostrando Para vocês Tem outras cores Tá bom? Olha que lindo Esse sofazinho aqui Retrátil R$ 1.399,90 Aí tem nessa cor também Gente, estou apaixonada Deixa eu ver o tamanho dele aqui Ó, varia de acordo Ah, não Não se quer É em 10x de R$ 139,90 Só não estava falando aqui O tamanho Mas bem bonitão Esse daqui, hein Agora eu vou dar um geralzão Para vocês verem Os estofados que tem aqui Para passar bem devagar, ó Esse aqui É de dois, três lugares Está um do lado do outro Ó Muito lindos os estofados daqui, gente E os móveis também E agora que eu vi, ó Esses armários aqui Suspensos Olha que lindos Gente, apaixonada E também tem, ó Modelos aqui de cabeceira Agora para terminar A gente vai mostrar Essas cabeceiras para vocês Tem várias cores R$ 469,90 Olha o beijo ali Que lindo Esse beijo aqui Está um pouco mais caro, ó R$ 499,90 Aqui tem mais opções Aqui de imóveis, ó Para a cozinha E, ó Tudo parcelado Em até 10x, tá 10x sem juros E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não gravei essa parte aqui Para vocês Porque eu acho que não ia ficar Muito longo o vídeo Mas, ó Como eu disse É uma loja que vende de tudo É uma loja que vende de tudo